Muito boa tarde, então, desculpa aí os contratempos e o atraso do início da nossa aula. O tema de hoje será avaliação radiológica no paciente COVID-19. Meu nome é Rodrigo de Melo Batista, sou médico radiologista, sou formado aqui pela UFIS, fiz na residência médica no INCA, Instituto Nacional de Câncer. Sou médico radiologista aqui no hospital desde 2012, mas também já atuo aqui na Grande Vitória em serviços privados desde 2003. Passando, então, ao nosso tema, apenas para fazer uma breve introdução do assunto, relembrando aí o problema do COVID. Ele surgiu em dezembro de 2019, foi na cidade de Wuhan, a capital da província de Hubei, na China, onde foi descrito um surto de pneumonia por um novo coronavírus, foi denominada uma síndrome respiratória aguda grave com o coronavírus 2. Logo, pouco tempo depois, já em 30 de janeiro de 2020, a OMS declara o surto como sendo uma emergência de saúde pública, de âmbito internacional. No dia 12 de fevereiro de 2020, foi estabelecida a denominação da doença como sendo COVID-19 pela OMS. No dia 11 de março, com essa breve introdução cronológica, a OMS declarou a pandemia do coronavírus. Ou seja, a doença já estava espalhada nos diversos continentes e com transmissão comunitária também do vírus. Não era mais necessário que o indivíduo tivesse um fator de risco na história de viagem a partir do momento que foi declarada a pandemia da doença. Essa aqui era a situação global, os dados da OMS, justamente no dia em que ela decretou a doença como pandemia, no dia 11 de março de 2020, momento no qual a China ainda era o epicentro, juntava o maior número de casos da doença. Naquela época eram mais de 80 mil casos confirmados no país. A Itália vinha logo em seguida. E vejam que nesse momento ainda o navio de cruzeiro, aquele navio Diamond Princess, ainda tinha muito mais casos do que vários países, inclusive do que os próprios Estados Unidos, nessa data de 11 de março. Hoje, os dados atuais, no dia de hoje da OMS, no dia 5 de maio, já os Estados Unidos se tornou o epicentro da doença, concentrando o maior número de casos, mais de um milhão de casos confirmados, com mais de 61 mil mortes pela doença. Enquanto que a China ficou lá atrás, até advoga alguma subnotificação, mas mesmo assim um número muito mais baixo. Até o momento ficou o número de mortes em mais de 4 mil e o número de casos em mais de 80 mil casos. Esses, então, são os achados, direto ao ponto, os achados tomográficos mais característicos da doença. Então, esse é um padrão tomográfico bastante típico, em que nós vamos encontrar vidro fosco, de forma bilateral, geralmente vai acometer, na maior parte dos casos, ambos os pulmões. Predomínio periférico, então, é mais comum encontrarmos esse vidro fosco na periferia, na parte mais externa dos pulmões, do que na porção central. E também vários estudos mostrando o predomínio posterior dessas alterações. Aqui, um outro caso, paciente diferente, mas com aspectos semelhantes, então, vidro fosco, esparso, bilateral, assimétrico, aqui com predomínio à direita, no lobo superior direito, e no lobo inferior esquerdo, esse vidro fosco já com tendência à consolidação, uma opacidade periférica com maior densidade do que as outras opacidades. Mais um paciente, o padrão é repetitivo, é semelhante, fiz questão de mostrar isso no início da aula, porque é realmente bem marcante esse aspecto, áreas grosseiramente arredondadas, de opacidade em vidro fosco, bilaterais, assimétricas, e nesse caso, realmente, com um certo predomínio posterior que vem sendo descrito nesses doentes. Esse é um caso nosso, paciente do hospital, então, relativamente recente, com opacidades assimétricas, bilaterais, em vidro fosco, algumas áreas já de consolidação de periferia esse vidro fosco, um predomínio em lobo superior no pulmão direito, na paciente mulher, na média de quinta década de vida. Então, reunindo todos os achados aí que nós falamos, vidro fosco, bilateralidade dos achados, lobo inferior esquerdo também, com algumas opacidades, lobo inferior direito também, predomínio periférico, predomínio posterior, sem preservar as regiões subcleorais. Um outro padrão de imagem também descrito, é o vidro fosco quando está associado a espessamento de septos interlobolares. Então, vejam que nessa imagem há um vidro fosco de fundo, mas nós conseguimos perceber também um fino reticulado de permeio, esse padrão em vidro fosco, é a chamada pavimentação em mosaico, então, a associação do vidro fosco com o espessamento de septos. Isso, no inglês, é chamado crazy paving, e nós aportuguesamos aqui para pavimentação em mosaico. Esse foi um dos primeiros trabalhos voltados à imagem, à radiologia, que tinha um número de casos ainda pequeno, um N de 21, mas que já conseguiu demonstrar muito bem que os trabalhos posteriores, com maior número de casos, confirmam para essa doença. Então, um predomínio de achados de opacidade em vidro fosco, vejam que 86% dos pacientes, esse era o padrão predominante, opacidades em vidro fosco, em até 29%, próximo de 30%, foram encontrados em consolidação, e esse último padrão que eu mostrei, no slide anterior, de pavimentação em mosaico, em 19% dos pacientes. Esse trabalho não identificou derrame pleural, nem linfonodomegaliza, então, alguns casos podem ser identificados, mas é muito raro, então, não são achados o que a gente espera no paciente com infecção pelo COVID-19, e a pneumonia do COVID-19, e confirma também o que eu falei, bilateralidade em 76% dos casos, e distribuição periférica também em um grande número dos casos. Aqui os achados que esse mesmo trabalho, então, ilustrou, uma fase mais inicial da doença opacidade esparsas em vidro fosco, mais discretas nos óbvios superiores, aqui um padrão de pavimentação em mosaico, que é o vidro fosco associado ao espessamento septal, esse fino reticulado de permeio, e já um paciente com doença mais extensa, um vidro fosco bastante exuberante, bilateral, com predomínio periférico, e já algumas áreas de confluência, consolidação. Um trabalho a seguir, com o número de casos um pouco maior, 51 pacientes, só confirma esses achados, então, é muito mais frequente a bilateralidade, 86% dos casos, enquanto que a minoria tinha achados unilaterais. Vejam também, muito interessante, acometimento aqui em sequência de um lobo, dois lobos, três lobos, quatro e cinco, foi muito mais prevalente o acometimento multilobar, então, 39% dos pacientes tinham doença nos cinco lobos pulmonares, enquanto uma menor parte, consecutivamente, em quatro lobos, três lobos, etc. Então, o mais comum é a presença de lesões multifocais. Esse trabalho não conseguiu demonstrar uma prevalência nítida entre lobos superiores e inferiores, o terço médio pulmonares ficou mais ou menos semelhante, mas demonstrou muito bem esse predomínio posterior que eu mencionei. Então, 80% dos pacientes, 41 pacientes, havia um predomínio posterior das lesões. Isso tudo que eu estou falando é muito importante para os diagnósticos diferenciais, a gente vai precisar fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, então, ter o conhecimento dessas características vai ser fundamental, a gente vai raciocinar em termos para diagnóstico diferencial com outras patologias. Aqui já é um trabalho do New England, com um N bem maior, então, 1099 pacientes foram estudados aqui, a grande parte, a maior parte deles foi submetido a estudo tomográfico, e mostrando que desses pacientes com confirmação da doença, confirmação laboratorial, a radiografia de tórax, um exame de raio-x, demonstrou anormalidade em até 59%, então, quase 60% dos pacientes, e a tomografia em um número muito maior, em 86% dos casos, foi identificado algum achado tomográfico, então, mostrando a sensibilidade que já era naturalmente esperada, da tomografia, bem maior do que o raio-x. Isso, para pacientes mais graves, com doença severa, se torna mais importante ainda, a tomografia mostrou alteração em até 94% deles, enquanto que, sem fazer essa distinção de gravidade, severidade da doença, a sensibilidade foi de 86%. Eu vou falar, já estou falando o tempo inteiro, em consolidação, vidro fosco, então, acho importante definir didaticamente o conceito desses termos. Consolidação, a gente se refere quando existe preenchimento alveolar, então, o alvelo pulmonar está preenchido. Isso pode ser por líquido, por edema, ou material aspirado, e assim como secreção inflamatória infecciosa, no caso das pneumonia. Também pode ser por hemorragia alveolar, tecido neoplásico, então, consolidação, que eu quero dizer, não é exclusividade de processo inflamatório, de processo infeccioso. Consolidação é um termo que faz referência a preenchimento alveolar, pode ser por qualquer material dessa natureza que eu mencionei. Eu gosto muito de fazer analogia com favo de mel para explicar a diferença de consolidação e vidro fosco. Então, comparando os alveolos pulmonares a um favo de mel, de abelhas, se esses alveolos estão preenchidos por ar, a gente vai ter a densidade tomográfica normal deles. Qualquer um desses materiais que preencham, ocupem a luz dos alveolos, ocupem esse espaço aéreo, nós teremos a consolidação. Então, na imagem, isso vai se manifestar de que maneira? Essa é uma tomografia de tórax, mostrando uma extensa consolidação do lobo superior do pulmão esquerdo, a gente chama de um pulmão hepatizado, porque ao invés da densidade normal de ar, ele fica com essa densidade de atenuação de partes moles. Então, de permeio a esse material, nós conseguimos identificar broncogramas aéreos, e também, nesse caso que o exame foi utilizado, contraste, estruturas vasculares de permeio a esse pulmão consolidado. Então, é um pulmão que está preenchido por um material, isso não tem efeito de massa, não desloca as estruturas, apenas o espaço aéreo está preenchido por algum tipo de material desses que eu comentei anteriormente, e isso é consolidação. Podem ser diversas causas, então, pneumonia diversas, seja bacteriana, fúngica, aspiração, ou inclusive viral, tuberculose, edema pulmonar, de diversas causas, seja cardíaca ou hiperhidratação, na SARA também iremos encontrar, e neoplasias, como eu comentei, algumas delas, ao invés de crescer como nódulo, como massa, elas podem preencher espaço aéreo, assim como o caso do carcinoma bronquilo-aveolar, que é um tipo de adenocarcinoma, e os linfomas também podem fazer isso. Já o vidro fosco, o conceito de atenuação em vidro fosco, ele é um aumento de densidade pulmonar, assim como consolidação, mas esse aumento, ele não chega a apagar as marcas vasculares, então, existe uma alteração da densidade, mas que não oblitera a anatomia normal, não obscurece as estruturas vasculares. Então, essa imagem é muito boa, porque ela tem os dois padrões, aqui um padrão de consolidação, é um paciente que tinha um tumor bronquilo-aveolar, um padrão de consolidação, em parte desse lobo superior direito, e aqui vejo que também não é a densidade normal, existe um aumento da densidade em relação ao pulmão normal, que é essa daqui, então, esse aumento de densidade, que não é tão grande quanto esse, não chega a apagar, como eu falei, as estruturas vasculares. Esse é o conceito de opacidade em vidro fosco. Então, fazendo aquela analogia com o favo de mel, na consolidação, os alvéolos são preenchidos totalmente por algum tipo de material. No vidro fosco, nós podemos ter três situações diferentes. Nós podemos ter um material que preencha parcialmente o espaço aéreo, preencha parcialmente o alvéol, isso leva a um aumento de densidade, mas é um aumento parcial da densidade, não seriam todas as causas de consolidação, mas atuando de uma maneira que não oblitere totalmente o espaço aéreo. Essa outra condição seria os septos, ou seja, as paredes dos alvéolos espessadas, então, alguma patologia que espesse o interstício pulmonar, isso um bom exemplo seria o edema, o líquido, quando sai do vaso, o primeiro lugar onde ele vai cair é no interstício, então ele poderia, por consequência, aumentar a espessura das paredes alvéolares, e com isso também leva a um aumento de densidade, um aumento em vidro fosco, que não consolidação. E, por fim, uma combinação dos dois fatores, preenchimento parcial de alvéolo com espessamento também da parede alvéolar. Então, misturando causas puramente de consolidação com possíveis causas intersticiais. Esse é o motivo de que as causas de opacidade em vidro fosco são muito amplas. É muito inespecífico o achado, pura e simplesmente, de uma atenuação em vidro fosco na tomografia, para que nós conseguimos determinar pela imagem que tipo de patologia aquilo se refere. Porque a gente juntamente vai associar aquelas causas de preenchimento alvéolar, que eu mostrei, com todas as causas possíveis para alterações intersticiais. Então, isso leva a uma grande gama de possibilidades diagnósticas, edema, hemorragia, infecções várias, etc. Isso torna, muitas vezes, quando a gente encontra puramente vidro fosco, o diagnóstico bastante difícil. Então, realmente é muito extenso o diagnóstico preencial para opacidades em vidro fosco. Eu vou aqui lembrar os principais. Nesse contexto da pandemia, talvez o principal diagnóstico preencial seja as próprias pneumonias virais, outras, por influência, adenovírus, citomégula. Então, lembrar sempre de outras pneumonias virais, como na imagem, possivelmente, causadoras daquele padrão. As pneumonias bacterianas também atípicas podem ser uma causa. A maioria das bacterianas faz consolidação, mas algumas atípicas, principalmente micoplasma, clamídia, podem levar a um padrão de reticulação e de vidro fosco predominante. Edema com orar, de diversas naturezas. Hemorragia alveolar, a SARA também. Pneumonias por aspiração e várias outras. Pneumocistose, lembrar, é uma causa importante de vidro fosco, principalmente no paciente HIV. Reações medicamentosas também e uma série de outras possibilidades. Mostrando, então, um pouco de imagens que nos devem fazer pensar em diagnósticos diferenciais. Aqui a gente tem pouco vidro fosco, vidro fosco espaço, que predomina, são consolidações peribronquios vasculares, em lobo superior direito e parte do lobo inferior direito. É uma pneumonia bacteriana multilobar. É um bom exemplo de uma pneumonia bacteriana multilobar. Aqui já é um aspecto bem clássico, bem típico de uma broncopneumonia. Então, apesar de existir vidro fosco nessa região do segmento superior, do lobo inferior esquerdo, nós encontramos também vários micronódulos centrolobulares. Isso até com padrão de árvore embrotamento. Isso aqui traduz para a gente na imagem é um padrão de disseminação broncogênica, que não é descrito habitualmente na pneumonia pelo coronavírus. Existem também broncos espessados. Então, isso tudo de forma localizada, apenas uma região do pulmão, um aspecto bem clássico de broncopneumonia. Pode ser bacteriana, inclusive viral, mas por coronavírus não tem sido descrito esse padrão. Aqui já é um edema pulmonar, então vejam uma causa de vidro fosco que pode perfeitamente simular na imagem, porque faz vidro fosco, esse vidro fosco é periférico, ele é inclusive posterior, que também é descrito por coronavírus, mas reparem que é um vidro fosco mais homogêneo, mais teno e mais homogêneo. Ele faz um degradê na imagem, vai se tornando mais acentuado à medida que vai ficando mais posterior. Se associa também a um pequeno derrame pleural bilateral, que ajuda nessa hipótese diagnóstica. Então não faz aquelas opacidades focais ou arredondadas que comumente são observadas numa pneumonia pelo coronavírus. Aqui são outros padrões possíveis para a apresentação de edema pulmonar, então um padrão em que predomina o espessamento septal liso, septos intervogulares espessados, também é o líquido no interstício pulmonar, pode fazer esse padrão aqui. O padrão chamado em asa de borboleta, então já é uma consolidação mais central, bilateral e simétrica, com o derrame associado, é um padrão bem clássico para edema, que aí não se confunde muito nesse caso com pneumonia por coronavírus. E aqui sim, talvez um vidro fosco que é mais central, mais tênue, poderia levar também a uma confusão diagnóstica, mas mais uma vez é um vidro fosco muito homogêneo, simétrico, sem opacidades focais. Esse é um exemplo de padrão de atenuação em mosaico, mas uma paciente com lúpus, portadora de lúpus, que fez uma hemorragia pulmonar maciça, então isso é relacionado à doença, um quadro secundário, a própria patologia lúpica, e que também, pelo fato de fazer pavimentação em mosaico, poderia entrar no diagnóstico diferencial para pacientes com pneumonia por coronavírus, principalmente no nosso hospital, a gente tem uma demanda muito grande de pacientes portadores de colagenose, então sempre lembrar dessa possibilidade de diagnóstico. Esse é um paciente do hospital também, feito há alguns dias, em que um quadro fixoso pulmonar levou a suspeita clínica de uma possível pneumonia por coronavírus, e foi feito o exame de imagem para tentar confirmar ou afastar essa possibilidade de diagnóstico. O que nós observamos foi um estômago bastante dilatado, ele é um paciente portador de uma neoplasia gástrica, então essa neoplasia infiltrando o piloro e levando por uma obstrução e consequente dilatação do estômago, inclusive do esôfago, que também está aqui mostrado, dilatado, então essa condição a gente deve lembrar que ela predispõe o paciente a ter eventos de aspiração, inclusive o padrão de imagem que ele apresenta, que são de consolidações em lobos inferiores, principalmente, algumas capacidades mais espaças em vidro fosso, mas predominantemente em lobo inferior e consolidação, reforça mais uma hipótese de pneumonia aspirativa do que pneumonia pelo próprio coronavírus. Aqui um exemplo de SARA, então um paciente com síndrome de agulha respiratória aguda, isso pode ser secundário a diversas patologias, então sepsis, pancreatite, aspiração ácida, transfusões maciças de sangue, trauma também, como causa muito frequente para SARA, e pneumonias, inclusive, sejam bacterianas ou virais, uma fase final, todos esses fatores podem levar a um padrão comum, que é esse padrão final tomográfico de SARA, em que há um predomínio de consolidação pulmonar periférica, posterior, principalmente em lobos inferiores, associado ou não a derrame, e que no restante dos pulmões, com frequência, nós vamos encontrar também vidro fosco, de forma assimétrica, bilateral, então leva a um diagnóstico diferencial, mas que também o padrão de imagem pode nos ajudar a diferenciar. Então, vocês viram que são vários, várias doenças, pode se confundir de alguma forma na imagem com pneumonia por coronavírus, então nós devemos sempre ter a informação clínica, o ideal que o médico, que solicite o exame, sempre forneça ao radiologista o maior número possível de informação clínica, porque a imagem não é automática, ela não vai dizer sim ou não para o diagnóstico, a gente precisa realmente interpretá-la à luz dos dados clínicos, laboratoriais, sempre que possível, informar o médico radiologista que vai colaborar com esse diagnóstico se existe febre, tosse, hemoptise, doutoraz, que há quanto tempo esses sintomas estão presentes, se o paciente tem doenças conhecidas sistêmicas ou pulmonais subjacentes, se há algum evento conhecido de aspiração ou exposição por inalação, se esse paciente fuma ou não, se já fumou, enfim, e ao exame físico também, algum sinal de insuficiência cardíaca congestiva ou vasculite sistêmica, doenças reumatológicas, tudo isso poderá auxiliar bastante, então, para o diagnóstico. Voltando agora, então, ao tema da aula, aquele trabalho do New England que mostrava um N de 1099 pacientes, é porque, claro, a sensibilidade da tomografia foi tão, né, significativamente maior do que o do raio-x. Como eu falei, a maior parte dos casos, o padrão de imagem será de vidro fosco, que é esse tipo de opacidade, uma opacidade bastante tenda e que não chega a consolidar o pulmão. Para que exista a manifestação radiográfica, radiografia de tórax simples, o que a gente precisa? Que entre o pulmão normal e a alteração, exista contraste o suficiente para que, radiograficamente, a gente consiga perceber essa diferença de densidade. E isso, no caso do vidro fosco, é muito difícil de acontecer. Diferente de uma consolidação, esse era um caso que você tinha vidro fosco no raio-x normal. Diferente de uma consolidação em que o pulmão hepatizado, como eu falei, ele vai levar a uma contrastação maior, ou seja, tem uma densidade muito diferente do pulmão normal, isso no raio-x pode ser facilmente detectado. Então, uma pneumonia lobar, lobo superior direito, que na radiografia, delimitada pela cisura, uma redução da transparência, é muito bem facilmente detectada. Eventualmente, na radiografia, nós podemos perceber, mesmo no vidro fosco, alguma alteração muito sutil, como nesse caso, que no terço médio ou inferior, uma redução discreta da transparência, de limites mal definidos, que correspondia a uma opacidade em vidro fosco. Mas não devemos esperar que isso seja rotineiro, porque a sensibilidade realmente vai ser bastante reduzida do raio-x em relação a uma tomografia. E falando, então, também da sensibilidade agora da tomografia, uma certa comparação dela com os exames laboratoriais na fase inicial da doença. Esse foi um trabalho que reuniu um grande número de pacientes, então, 1.014 casos relatados na China, na fase inicial da doença, com confirmação diagnóstica do COVID-19, confirmação ou inicial pelo PCR ou com o PCR repetido até se confirmar o diagnóstico. E o que eles encontraram? No primeiro exame realizado, após a sintomatologia clínica, o primeiro exame submetido de tomografia e de PCR, a tomografia mostrava algum tipo de alteração em 88% dos pacientes e o PCR foi positivo em quase 60%, em 59% dos pacientes o primeiro PCR foi positivo e nos demais não, nos outros 31% não. Esmiuçando um pouco os dados desse mesmo trabalho, que mostrou essa sensibilidade entre os dois métodos, como foi realizado? Inicialmente foram 1.049 pacientes com a suspeita de coronavírus, da COVID-19. Do trabalho, eles excluíram 35 pacientes, isso não foi o que sobrou, os 1.014, esse ano do trabalho final, porque havia um intervalo maior do que 7 dias entre a realização da tomografia e do PCR. Então, esse intervalo acima de uma semana, eles excluíram esses pacientes. Então, dos 1.014, quais foram os dados iniciais que eles encontraram? 580 pacientes desses 1.014 apresentavam tanto o PCR positivo quanto alterações tomográficas. Então, 57% dos casos, representando esses 580 pacientes, tanto o PCR quanto a tomografia inicialmente positivos, confirmando já a doença num primeiro momento. 308 pacientes desse total tinham tomografia com alteração e o PCR era negativo. Então, o exame para detecção de carga viral foi negativo em até 30%, esse número é bastante importante, dos pacientes que, posteriormente, com a repetição do PCR, foram positivados e confirmados com a doença. 21% dos pacientes tinham o PCR negativo e a tomografia sem achados, então, uma tomografia falsa ou negativa, ou pacientes que não tinham, na verdade, pneumonia e tinham infecção, apenas 2% dos casos. E 105 pacientes com tanto PCR negativo quanto a tomografia também normal, sem pneumonia. Então, 10% dos casos. E aí fica muito interessante também com esses números, perceber, nessa conta que eles fizeram, que foi reunir, então, os pacientes com PCR negativo, ou seja, aqueles que tinham PCR negativo e tomografia positiva, os 308, mais os pacientes que tinham tanto a tomografia quanto o PCR negativo, 105 pacientes, desse total, então, 413, em 75% dos casos, ou seja, nesses 308 pacientes, a tomografia mostrou alguma alteração. Então, esse dado é importante porque a tomografia conseguiu realmente mostrar alteração em 75% daqueles 30% de pacientes em que inicialmente o PCR pode ser negativo e pacientes que são infectados pelo coronavírus. esse mesmo trabalho que mostra esses dados deu um exemplo com o paciente já em alterações tomográficas bilaterais, exuberantes, no oitavo dia da doença apenas é que positivou o exame de PCR, eles foram fazendo o PCR seriado, esse aqui apenas no oitavo dia positivou. A média de positivação que eles encontraram nesse trabalho foi em torno de 3 dias após o primeiro exame de PCR, na média foi de 3 a 5 dias em que passou a positivar o exame para a detecção do vírus. Por outro lado, eu falei nesse último trabalho de uma maior sensibilidade à tomografia nessa fase sintomática da doença de 3 a 5 dias de apresentação inicial, porém nós devemos lembrar que outros trabalhos como esse aqui que estudou um número de pequenos pacientes mas mostra um dado bastante importante que é na fase muito precoce, ou seja, o paciente começou a ter sintoma e até 2 dias do início desses sintomas eles encontraram tomografia normal em 56% dos pacientes então esse dado é bastante importante apesar da tomografia ter uma boa sensibilidade na fase intermediária da doença com 3 a 5 dias de sintoma na fase muito inicial sintomática tanto ela quanto o PCR podem ser negativos então ela também nos serve para afastar esse diagnóstico nessa fase ou pré-sintomática ou sintomática muito precoce nós podemos ter com frequência de até 50% em torno de 50% dos casos exames normais a pacientes infectados esse foi um trabalho também chinês onde começou a epidemia em que delimitou fases conseguiu mostrar a evolução temporal da doença então mostrando algumas fases o mais comum em estágios ultraprecoces de pacientes não sintomáticos ou até que não desenvolveram a doença mas tiveram contatos e tiveram infecção pelo vírus é um encontro de opacidades focais esparsas geralmente arredondadas em número pequeno e atenuação baixa de forma bem bem pequena e esparsa em ambos os pulmões sem grandes infiltrados sem consolidação geralmente opacidades em vidro fosco bem discretas e mais e mais sutis já um período sintomático esse mais precoce intermediário em torno de principalmente dois dias a três dias o maior achado o achado mais prevalente é o vidro fosco e aí já em grau mais exuberante com infiltrados multifocais grosseiramente arredondados ou com limites imprecisos em múltiplos lobos esse é o padrão clássico que está sendo mais descrito com a doença que é esse período sintomático intermediário depois na fase do pico da doença ocorre uma rápida progressão dessas opacidades em vidro fosco com formação de consolidações multifocais então esse pico em geral ele é em torno de dez dias então dez dias após o início dos sintomas é onde a gente vai esperar maior manifestação de imagem maior exuberância dos achados tomográficos como nesse caso uma consolidação em lobo médio então paracardíaca direita e uma consolidação menor periférica no lobo inferior direita depois por fim após duas, três semanas e até cerca de um mês é descrito a dissipação o estágio de reabsorção dos achados em que os pacientes que melhoram passam a ter a resolução dos seus achados de imagem então esses achados vão regredindo o vidro fosco se torna mais discreto as consolidações desaparecem reabsorvem podemos encontrar algumas bandas paracematosas que são opacidades mais reticulares mais retilíneas que traduzem em geral já um grau ou de atelectasia laminar ou de fibrose e isso em geral é descrito até um mês esse período para a resolução dos achados essa evolução temporal que a tomografia mostra a gente deve salientar que a consolidação então a presença de consolidação ela pode servir como marcador da progressão da doença lembrar que o pico é em torno de 10 dias e também de severidade os pacientes que são mais graves ou que podem eventualmente acabar precisando de terapia intensiva eles em geral a gente vai encontrar uma maior extensão de consolidação os testes de PCR lembrar também que eles podem ser afetados por erros de amostragem ou baixa carga viral naquele período pré-sintomático ou nas fases iniciais da doença e com isso não tem sensibilidade tão alta vocês viram em torno de 60 70% dos trabalhos mais que mostram melhores dados e então os achados de tomografia nos pacientes com PCR inicial negativo eles podem de fato auxiliar em uma antecipação ou na presunção diagnóstica em casos suspeitos colaborando assim com o isolamento precoce dos pacientes ajudando a prevenir possíveis complicações também em pacientes que podem evoluir mais gravemente com padrão de SAH essas são recomendações do colégio brasileiro de radiologia e também do colégio americano de radiologia ou ACR então nós vimos que apesar dessa sensibilidade grande da tomografia ela mostra algum tipo de achado em boa parte dos pacientes principalmente no período após 3, 5 dias de sintomas apesar disso a tomografia de tóris ela não é recomendada como screening como rastreamento rotineiro da infecção para a COVID-19 porque o exame naturalmente de referência é o PCR ele é que vai determinar se o paciente tem de fato o coronavírus a tomografia ela consegue lançar alterações que podem ser compatíveis com pneumonia viral mas lembrar que não são específicos outras pneumonia virais fazem padrão semelhante então o fato é que a gente precisa do exame de PCR para detectar a especificidade ou seja saber que aquele padrão tomográfico está sendo causado pelo coronavírus de fato não por algum outro vírus ou alguma outra doença então o PCR é o exame de referência além disso a imagem o paciente que tem sintomas leves ou moderados ela não vai mudar o desfecho ela não vai mudar a evolução clínica do paciente então ela pode reforçar a hipótese diagnóstica mas não vai ajudar muitas vezes um paciente que tem doença leve alterar a conduta alterar a sua evolução e além disso também fazer rotineiramente deve ser evitado porque você evita com isso do paciente que está com a suspeita de infecção sair de casa e o serviço de saúde infectar possivelmente pessoas nesse translado ou no próprio sistema de saúde então com isso o paciente que tem doença leve é uma forma também de evitar a disseminação da doença ela fica então reservada ela deve ser reservada por recomendação do colégio brasileiro e do americano para situações clínicas específicas de qualquer outra pneumonia então são aqueles pacientes com quadro clínico mais grave pacientes que estejam internados ou com possíveis complicações é também indicada quando é suspeita de algum diagnóstico alternativo então clinicamente há uma suspeita de alguma outra possibilidade que a gente viu para a diagnóstica diferencial ela pode ser perfeitamente utilizada para tentar resolver essa questão diagnóstica lembrar que a tomografia normal não significa ausência de infecção pelo covid ela significa ausência de pneumonia viral naquele momento se o pulmão está normal o paciente não tem pneumonia viral naquele momento mas não significa que o paciente não esteja infectado que possa vir a desenvolver sintomas e pneumonia lembrar que na fase precoce assim como o PCR ela não tem sensibilidade muito boa para alterações então e os achados nem positivos não são específicos para o diagnóstico mesmo com alterações clássicas lembrar que outras pneumonia virais podem fazer também padrão semelhante aqui são recomendações da sociedade FLASH que é uma sociedade internacional muito renomada para a radiologia torácica ela é composta não só por radiologistas mas também pneumologistas médicos patologistas é uma sociedade multidisciplinar e que também da mesma forma ela diz que a terminografia de tórax não é de rotina recomendada em pacientes com sintomas leves na suspeita de covid exceto se houverem fatores de risco para progressão ou gravidade da doença que são aqueles já bem divulgados e conhecidos pacientes diabéticos hipertensos cardiopatas com DPOC então esses pacientes que a suspeita clínica estão predispostos a uma maior gravidade da doença talvez seja prudente realizar exame de imagem nesses indivíduos também é indicado em pacientes com a covid-19 confirmada que apresentem piora do estado respiratório então evolução clínica se agravando em um cenário de recursos e aí ele pondera por fim apesar dessa recomendação não taxativa para screening mas eles fazem uma ponderação que num cenário com recursos limitados em relação ao exame de PCR ou seja nós sabemos que o PCR pode muitas vezes pela demanda ter uma pouca disponibilidade dos kits de teste também a questão da demora dos resultados muitas vezes de vários dias com exames acumulados e resultados não disponíveis um alto índice de falso negativo então a sensibilidade dele não é tão boa nas fases iniciais mas também muito precoces da doença muitas vezes demora alguns dias para positivar também testes com diferentes fabricantes com variações na performance diagnóstica de acordo com essa procedência dos testes disponíveis e eventuais erros de amostragem na coleta e do exame também podem levar a essa limitação em relação ao PCR então nesse cenário a tomografia poderia ser indicada em alguns casos para triagem tomada de decisão médica nos pacientes com suspeito de covid que apresentarem características clínicas já moderadas a graves e os pacientes leves ainda não demandariam em imagem mas pacientes clinicamente moderados ou graves e com alta probabilidade de pé teste da doença seria bem indicado o exame resumindo então tudo que foi falado na fase precoce da doença lembrar dos achados característicos os achados mais clássicos eles são as opacidades em vidro fosco bilaterais esparsas ou múltiplas fase inicial mais esparsas mais discretas na fase já intermediária em pacientes mais sintomáticos comumente múltiplos bilaterais e mais extensos de predomínio periférico um predomínio posterior nos pulmões sem preservação da região subpleural ou seja periferia pulmonar comprometida com a progressão da doença podem surgir os achados de síndrome do desconforto respiratório agudo em pacientes com padrão de SARA isso se caracteriza na imagem por aparecimentos de consolidações principalmente posteriores e a gente vai encontrar isso mais frequentemente nos pacientes mais graves pacientes que evoluam para internação e UTI lembrar daquela sensibilidade que eu comentei a tomografia em fase muito precoce de 0 a 2 dias após o início dos sintomas ela é bastante baixa em torno de 50% assim como o PCR também não é tão grande sensibilidade mas após 3 a 5 dias do início dos sintomas isso já sobe todos os trabalhos grande parte dos trabalhos mostrando isso para acima de 80% em torno de 85% de alterações achados positivos de pacientes com infecção e sintomas já numa fase intermediária da doença lembrar a radiografia de tórax não é recomendada como exame de primeira linha devido a baixa sensibilidade na detecção do vidro fosco então na exame de imagem dentre eles a tomografia é o exame indicado por questão da baixa sensibilidade do raio X para a detecção do vidro fosco que é a opacidade é o tipo de achado mais comum na doença essas foram as referências que eu utilizei da Radiology do Colégio Americano de Radiologia do Colégio Brasileiro e também da Sociedade Fly serve de fonte para quem quiser se aprofundar nos estudos da imagem em relação ao COVID deixo como sugestão e quem também tiver alguma dúvida quiser enviar algum e-mail posteriormente algum caso para discussão eu deixo à disposição tá bom agradeço a atenção de todos e aí e aí E aí